Cumprimento a todos com a paz do Senhor, eu sou Elias Gonçalves, responsável pelo canal Inos Antigos e Inesquecíveis e estou aqui para fazer um convite especial para você, querido irmão internauta que neste momento acompanha este vídeo. Se inscreva aqui no canal Inos Antigos e Inesquecíveis, ative o sininho e agora nós vamos juntos ouvir o LP completo do trio Mauro César, Daniel e Marta, o LP repare seu altar e eu quero agradecer ao nosso irmão Alex dos Santos que me cedeu o auge, Deus abençoe e não se esqueça, se inscreva aqui no canal Inos Antigos e Inesquecíveis, tem o sininho logo aqui abaixo, ativa o sininho e vamos juntos ouvir este louvor para a honra e a glória do nome do Senhor. E não se esqueça também de compartilhar este vídeo nas redes sociais com seus amigos, que Deus te abençoe e agora vamos ouvir o LP completo Repares o Altar, Mauro César, Daniel e Marta. E aconteceu o que falou Deus, Abraão? E o patriarca respondeu, eis-me aqui? E disse Deus, toma agora o teu filho E para a terra de Moria pode seguir E oferecem o holocausto na montanha De madrugada Abraão se levantou Dois de seus moços, eis-me aqui o seu filho E foram juntos ao lugar que Deus mostrou Falou Isaac a seu pai lá no caminho E o cordeiro do holocausto onde está E Abraão? E Abraão com a sua alma chorando Disse a ele, deixe que Deus proverá Edificou um altar e pôs em ordem E sobre a lenha seu filhinho o leitou E estendeu a sua mão E estendeu a sua mão sobre o cutelo Mas desde os céus o anjo do Senhor gradou Abraão, Abraão, não estendas tua mão sobre o moço Porquanto agora sei que tens a Deus E não negaste o teu único filho Meu bondoso Deus eu te agradeço Pela salvação que eu recebi Sei que Jesus Cristo vindo lá nas nuvens Para as mansões celestes irei subir Estou esperando o salvador amado Pois tenho certeza que ele vem Ele vem, eu vou morar na cidade Porém o seu nome é Jesus Amém Chegando no céu, oh que alegria Quero contemplar nossos quatro irmãos Primeiro Mateus, segundo São Marcos Terceiro São Lucas, quarto São João Também quero ver alguns dos profetas Que são comentados aqui alguns dias Vou ver Daniel, também Ezequiel Vou ver eles eu e o profeta Elias Pela fé vejo a nova cidade Onde iremos morar Onde iremos morar Vejo o filho do homem Pronto pra vir nos buscar Está aguardando a ordem Que o próprio Deus Que o próprio Deus vai lhe dar Então virá sombra as nuvens Para esta igreja levar Então virá sombra as nuvens Para esta igreja levar Pela fé Pela fé posso ver os seus anjos Com suas trombetas nas mãos Em breve Em breve os anjos dos céus As trombetas tocarão Os que morreram Os que morreram em Cristo Primeiro os ressuscitarão Então Em nós os que ficarmos vivos Subiremos com eles Então Subiremos vestidos de branco A encontrar nosso Salvador Veremos Veremos então Veremos então A sua glória Que será Um grande esplendor Então seremos coroados Pelas mãos Do próprio Redentor Desta cidade Desta cidade Que será Ouro Ouro Estaríamos sempre Com o senhor Naquela cidade De ouro Estaremos sempre Com o senhor Naquela cidade De ouro Estaremos sempre Com o senhor Jesus, meu Jesus, Tu és o Salvador Quando o povo estava em trevas Viu uma grande luz que ganhou Recumpriu-se, enfim, a promessa Que o profeta Isaías falou Jesus, meu Jesus, excrimou-se Mostrou, mostrou o seu amor Começando pela Galiléia Os enfermos ele curou Paralíticos, lunáticos, essénios E demônios Jesus expulsou Jesus, meu Jesus, chamou Pedro Chamou e André, seu irmão Prosseguindo em suas mensagens Convidou Tiago e João Percorrendo toda a Galiléia Segue firme em sua missão Jesus, meu Jesus, este moço Mostrou, mostrou o seu amor Começando pela Galiléia Os enfermos ele curou Paralíticos, lunáticos, essénios E demônios, Jesus expulsou Jesus é o mesmo poder Seu poder não mudou Ontem, ontem, hoje e eternamente Será sempre o mesmo Senhor Honra e glórias, louvores eternos Sejam dados ao nosso Senhor Jesus, meu Jesus, este moço Mostrou, mostrou o seu amor Começando pela Galiléia Os enfermos ele curou Paralíticos, lunáticos, essénios E demônios, Jesus expulsou Quero ver primeiro a face de Jesus Quando chegar no céu Vou ver os pioneiros Tempos verdadeiros Que foram fiel Todos coroados Cristo ao seu lado No além do véu Vou ver Eliseu Vou ver Jeremia Vou ver Daniel Todos coroados Cristo ao seu lado No além do véu Vou ver Eliseu Vou ver Jeremia Vou ver Daniel Quero contemplar lá na mansão celeste A grande multidão Vestidos de branco Todos com as arcas em suas mãos Vou ver bem de perto O velho patriarca Chamado Abraão Vou ver João Batista E também ver Paulo E ver Simeão Vou ver bem de perto O velho patriarca Chamado Abraão Vou ver João Batista E também ver Paulo E ver Simeão Oh que alegria Quando estivermos lá nas mansões Todos transformados Decorificados Decorificados nossos corações Em que contemplar o Todo-Poderoso O Deus das Visões Vou ver com o apóstolo que escreveu o livro das revelações Em que contemplar o Todo-Poderoso O Deus das Visões Vou ver com o apóstolo que escreveu o livro das revelações Meu Deus amado Eu te agradeço agora Por este tom maravilhoso que ganhei Que anunciaram o Evangelho à humanidade Por muito tempo com paciência esperei Prosseguirei até o fim desta jornada Pois sei que Cristo sempre comigo está Como eu estou aprendendo cada dia Como que devo seu Evangelho pegar Continuarei a entregar esta mensagem Pois muitas almas Pois muitas almas Para Jesus quero ganhar Estou usando o dom que Ele tem me dado Este talento nunca quero enterrar Uma certa vez o profeta Elias Orando a Deus Orando a Deus o fogo caiu Quem mandou o holocausto E também a lenha E tudo que tinha ali consumir Prepare o altar Para depois pedir Para depois pedir Estando em ordem pode tomar Que o Deus poderoso nos enche de gozo Que o povo do céu Ele vai mandar Outra vez Outra vez Elias O homem de Deus O grande profeta de oração Cobrou sua capa Que tinha na mão E dividiu as águas Todo o Jordão Prepare o altar Para depois pedir Estando em ordem pode clamar Que o Deus poderoso nos enche de gozo E o fogo do céu Ele vai mandar Vejam que alegria para o profeta Naquele momento ele sentiu Num carro de fogo E num redemunho O profeta Elias para o céu subir Prepare o altar Para depois pedir Estando em ordem pode clamar Que o Deus poderoso nos enche de gozo E o fogo do céu Ele vai mandar O primeiro homem da terra O seu nome era Adão Quem foi exilado em Pátimos Seu nome era João E o homem mais forte da Bíblia O seu nome era Sansão E o homem mais forte da Bíblia O seu nome era Sansão Na Bíblia eu li uma mensagem E chamou a minha atenção Que o homem mais sabe da Bíblia Seu nome era Salomão E o maior dos patriarcas O seu nome é Abraão E o maior dos patriarcas O seu nome era Abraão A Bíblia é um livro santo Que mostra as belezas do além Pois foi estudando a Bíblia Que eu aprendi também Que o homem que mais viveu Seu nome era Meduzalê Que o homem que mais viveu Seu nome era Meduzalê Quero contar aos meus irmãos esta história Que eu passei na Bíblia Que eu passei lá no mundo de noção Não tinha paz Não tinha felicidade Mas Jesus Cristo transformou meu coração E deste mundo ingrato e vaidoso E deste mundo ingrato e vaidoso Eu já não tenho mais recordação Porém me sinto um homem transformado Tenho Cristo ao meu lado Sendo minha proteção Agora canto pela inspiração divina Pode receber a maravilhosa unção Pois é cantando que eu vejo muitas almas De Jesus Cristo receber libertação E deste mundo ingrato e vaidoso E deste mundo ingrato e vaidoso Eu já não tenho mais recordação Porém me sinto um homem transformado Em Cristo ao meu lado Sendo minha proteção Obedecendo a ordem de Jesus Seu evangelho continuaremos pregar Levando sempre Levando sempre esta linda mensagem Prosseguiremos até o céu chegar E deste mundo ingrato e vaidoso E deste mundo ingrato e vaidoso Eu já não tenho mais recordação Porém me sinto um homem transformado Porém me sinto um homem transformado Tenho Cristo ao meu lado Sendo minha proteção Eu já não tenho mais recordação Eu já não tenho mais recordação Naquelas tão altas montanhas Sei que no monte é o lugar da oração Pois foi no monte que Jesus sempre orava E foi no monte que venceu a tentação Me lembro agora do grande monte carmelo Onde o profeta Elias Onde o profeta Elias orou ao Senhor Não me esqueço de Moisés no monte Orede Quando na sarsa Quando na sarsa ouviu a voz do Senhor Também me lembro do monte das oliveiras Quando insistentemente Quando insistentemente Jesus Cristo orou Se for possível Passe teme este cáncer E seu suor em gotas de sangue tornou Agora vejo Jesus no monte Calvário Sendo pregado por seus pés e suas mãos Meu pai entregue Meu espírito esta hora E assim fez a sua última oração Jamais tu acharás aqui neste mundo Um lugar onde tua alma possa descansar Jamais tu encontrarás aqui um caminho Aonde tua alma possa ter paz Paz Paz, paz, país só em Jesus Paz, 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 paz só em Jesus Paz, paz, paz só em Jesus Pois ele é o príncipe da paz A tua alma vive chorando dentro de ti A tua alma está só no santo por falta de paz Mas se vieres a Jesus Cristo encontrarás Só ele é o príncipe da paz Paz, paz, paz só em Jesus Paz, paz, paz só em Jesus Paz, paz, paz só em Jesus Pois ele é o príncipe da paz Paz, paz, paz só em Jesus Veja como que foi no passado Veja quanto que Jesus sofreu Carregando uma cruz tão pesada Pra fazer a vontade de Deus Carregando uma cruz tão pesada Pra fazer a vontade de Deus Meus irmãos que viviam nas trevas E hoje vivem na luz Saibam que custou um grande preço Custou o sangue de meu Jesus Saibam que custou um grande preço Custou o sangue de meu Jesus Veja como é tão glorioso Ser guardados por Cristo Jesus Seja também um vitorioso Carregando também tua cruz Seja também um vitorioso Carregando também tua cruz Carregando também tua cruz E agora um convite fazemos Para aceitarem esta salvação Venha hoje, pois Cristo te chama E terás uma transformação Venha hoje, pois Cristo te chama E terás uma transformação E terás uma transformação